Sei que eu vou morrer Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba O meu nome ninguém vai jogar na lama Diz o dito popular Morra o homem, fica a fama Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada do samba Eu quero morrer numa batucada do samba Eu quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Quero morrer numa batucada de bamba Na cadência bonita do samba Na cadência bonita do samba Na cadência bonita do samba Eu quero morrer numa batucada do samba Eu quero morrer numa batucada do samba Eu quero morrer numa batucada do samba